segunda parte entretanto sapei-me aqui do bar pedi um cafezinho estou aqui com mais estes dois companheiros e agora vou fazer o check out do hotel até já aqui nesta mesa em particular está uma das melhores equipas que eu já conheci bom dia pessoal está tudo muito cansado ninguém sabe o que é a recepção isto é a recepção